Olá, eu sou João Paulo Lomelino, sou médico oftalmologista aqui no Rio de Janeiro, especialista em retina, e esse é o quarto vídeo de uma série de cinco vídeos sobre moscas volantes. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, tá? Vamos ajudar esse canal a crescer bastante para trazer informação de qualidade sobre saúde ocular, tá? Informação é cuidado. O melhor jeito de você saber como se prevenir em relação às doenças é tendo acesso à informação de qualidade que hoje está disponível aqui no YouTube para vocês, para todos que me seguem aqui. Eu agradeço já a todos os inscritos. A gente vai falar agora, é o quarto vídeo, eu vou falar sobre tratamentos para as moscas volantes. Ah, mas o que é moscas volantes? Como é que eu sei se eu tenho moscas volantes? O que pode causar moscas volantes? Esses são justamente os temas dos últimos três vídeos que eu fiz. Então, já volta lá, já vê esses vídeos e já chega aqui com bastante informação para a gente conversar aqui sobre os tratamentos. O primeiro slide que eu vou colocar aqui para vocês, a primeira imagem que eu quero colocar aqui para vocês é essa aqui. O que é muito importante no tratamento das moscas volantes? Tratar a nossa saúde mental. A maioria dos pacientes com moscas volantes que não são relacionadas a doenças, como eu disse, a maior parte dos casos não é relacionada a doenças. A gente só vê uma coisinha passando e é normal. Vai sumir com dois, três, no máximo seis meses, a pessoa já não vai ter sintoma nenhum. Mas só que tem uma causa muito importante e muitas vezes negligenciada, e que às vezes o paciente mesmo tem muito preconceito, que é a ansiedade, os transtornos de ansiedade, o estresse. Hoje em dia, quanto mais a gente tem informação aí nas redes sociais, se você não seleciona bem o seu conteúdo, se você segue qualquer página, começa a ver muita desgraça, desgraça, ah, o mundo vai acabar, se todo mundo está sendo assaltado, todo mundo está sendo assassinado, você começa a ter uma ansiedade muito grande. Isso é muito comum. As doenças mentais, os transtornos de saúde mental são muito prevalentes, cada vez mais prevalentes. E isso às vezes, a mosquinha volante, pode ser a gota d'água naquele copo cheio de estresse. E aí você não esquece aquilo. Você coloca a culpa toda naquilo. Você, não é incomum eu receber pacientes com muita ansiedade em relação, eu não aguento mais ver essa mosquinha, que saco, quando na verdade você está ali com o copo super cheio de outras situações e que dava para esvaziar um pouquinho esse copo com o tratamento correto sobre a saúde mental, tá? Pode ser uma psicoterapia, um psiquiatra, aí já depende de cada causa. Existem causas muito bioquímicas para alterações de humor. E existem causas também que a gente consegue debulhar. Eu mesmo faço psicanálise, eu acho fundamental. Eu indico para todo mundo, eu acho que todo mundo precisa fazer psicoterapia, tá? Para conversar, para entender um pouquinho sobre essa nossa jornada aqui, que é muito confusa, né? Se a gente pensar bem o que a gente está fazendo aqui. Então, realmente, é muito comum isso acontecer. Então, o primeiro ponto que eu te recomendo, tratar da saúde mental, entender um pouquinho como está a sua vida, porque o estresse pode fazer com que essa mosca não vá embora. Agora, tem casos que mesmo depois do tratamento, mesmo depois de acompanhamento, com pessoas muito bem esclarecidas, em que essas moscas não vão embora. E aí, nesses casos, a gente tem sim como tratar, tá? Tem sim como tratar. Existem tratamentos, por exemplo, que preconizam o laser, realização de laser de ondas mecânicas nessas opacidades, que você pegaria uma ondinha dessa, deixa eu colocar a imagem de novo, do gel do olho, aqui, da anatomia do olho, você faria laser nas opacidades, um YAG laser, que é um laser de onda mecânica, e aí você diluiria uma opacidade de um tamanho X, ficaria menores opacidades de outros tamanhos. Eu não faço esse tratamento, tá? Existe esse tratamento descrito, mas eu não faço. Os resultados nos estudos não mostram muita vantagem. E quando a gente faz esse laser de onda mecânica no gel do olho, a gente pode ter consequências, como, por exemplo, puxar a retina, causar rasgos na retina. Você tem aí efeitos colaterais possíveis que, ao meu ver, não fazem sentido, tá? Mas existem colegas com muita experiência e que fazem muito bem esse tratamento, tá? Informe-se com o seu médico oftalmologista de confiança. A medicina não é só baseada em evidência, ela também é baseada em experiência, tá? A minha experiência é zero em relação a esse tratamento. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque eu sou cirurgião de retina. E existe um tratamento super seguro que retira completamente as moscas volantes, que é a cirurgia de retina. A vitrectomia. Muitos colegas vão dizer, que aí de repente não fazem, não tem tanta experiência, que é um procedimento cirúrgico, né? Que de repente não vale a pena pra fazer. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, não é a maioria dos pacientes, claro. Eu talvez conte nos dedos de duas mãos o número de pacientes que eu operei com mosca volante, no máximo dez, só que todos estão muito felizes. Porque eu faço um critério de seleção em relação a essa cirurgia muito grande. Eu não quero que o meu paciente seja submetido a uma cirurgia sem necessidade. Às vezes é mais a parte de saúde mental mesmo. Mas quando aquilo continua, tá tudo normal, mas continua aquelas mosquinhas incomodando, você faz a vitrectomia, né? Que você entra aqui, e aí come o gel do olho todo e te substitui por um líquido transparente sem as opacidades. Mas isso é um tema bem amplo. Eu vou falar sobre essa cirurgia no próximo vídeo, que vai ser o nosso último vídeo sobre, na série, né? Sobre moscas volantes. Eu espero vocês lá. Sobre moscas aí. E aí Legenda Adriana Zanotto